Olhou pra cima o Palu, Retalha. Olhou pra cima pra ver se tinha jogador, mas acaba sendo pego de surpresa. No alçapão, o Bor, o intacte consegue finalizar o kamikaze. Sofreu dano aí também o intacte do outro lado. Tem que tomar cuidado aí dos jogadores, porque o intacte tá com a parede quebrada à sua direita e pode ser finalizado. O Dutz também tá sendo marcado. Eu acho que ele ainda não consegue identificar a posição, mas vai ter drone em cima dele. Já consegue pegar mais uma vez o posicionamento. Quatro jogadores contra três. Bor com metade da vida. Dutz morto agora. Eu ia falar com 25, mas já finalizado. São dois jogadores apenas agora. Será que a gente vai ver um 6x0 do outro lado na janela? Se desesperou também o intacte pra buscar essa kill. Não conseguiu pegar. O Bor também tá na marcação. Quieto no canto dele, esperando o momento certo. Gas tóxico. Quem será que vai levar melhor? Olha essa C4, situação complicada. Vai tentando abrir. Será que ele vai fazer um prefire corretamente? Tá no chão. Oportunidade boa agora pra bootkeep. São dois jogadores. O intacte consegue finalizar. Será que ele ganha? PZD garante mais uma eliminação. Plantou com sucesso. Intacte na frente dele. Que desespero, retalha. Olha só. E o intacte garante o round. Respira no jogo. E vai levando o último jogador daí. Candelo, intacte inteligente. Consegue. Ele não. Não conseguiu finalizar. Agora sim. Mas tem jogador do outro lado. Não pegou a eliminação em cima do intacte. Ele consegue fazer uma bela double kill. O intacte que agora que apareceu no jogo aí pra gente, né? Não sei se ele chegou a pegar alguma eliminação. Ainda não, né? Dranks tá de olho. Tem marcação. 2x1. A gente vai vendo ali por enquanto a movimentação do jogador. Expressionado. Vai tentando fazer prefire ali pra poder enganar o jogador. Quem leva a melhor. Então intacte. Fazendo uma triple kill de shotgun. Acabando com a brincadeira. Um, dois, três. Do meio da porta da frigida. Do meio da porta da frigida. Do carregador. Caralho. Não dá pra abrir assim. Batei o dig. Morri. Morri como? Peguei os três. Morri como? Eu nunca vi um baroto aqui, guys. Falei. Nossa, eu nem vi. Caralho. Nossa, tá aí. Eu não sou isso, cara. Embarque da nossa ponte, embarque da nossa ponte. 20 de vida. 30, na verdade. Eu acho que era uma bomba. Tô pra outro bomba. Tá aí, mas aí, mas aí, mas aí. Boa, boa. Oi, tá aqui. Eles se ultaram. Eles se ultaram. Ficou cara do seco. Estou fora. Entrou essa linha da mira. Meu Deus. Que susto, cara. Tá aí, do seu lado. Do esquerdo. Era bom, era bom. Do esquerdo. Beleza. Não tem defesa ativa pros caras. Tem escada banca abaixo. Milt. Peguei um drone do Echo. Lagado pra caralho. Beleza. Gastou uma C4. Peguei dois na nade. Entrando bomb. Quase deitei. Tem nego dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro o Echo. Só banheiro agora. Boa. Ficou a vontade da escada. Tomei pro... Peguei. Na direita pálpula. Peguei os dois. Tinha deitado? Tava deitado. Guys, vamos fazer o plant aqui? Bora. Abri lá, abri lá. Vai. Peguei. Peguei mira em. Ficada. Ficou não? Não. Defusando. Boa, guys. Tá com circuito de jogar. Tem, pode te ajudar mesmo. Tem? Me tá aqui. Você tirou barato. Opa. Pegou. Tem outro ataque. Eu tô dando medo. Tá direito, tá aqui. Tá aí. Pode barato, direito. Boa. Pegou. Tem mais um. Esse não é lá. Bunk tá na... 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 Tem um drone em cima da bomba B. Tá no... Tô saando no... Jesus